Gente, a polêmica envolvendo a lei Paulo Gustavo ganha mais um capítulo em Três Lagoas. Em decisão após análise de provas, a Prefeitura optou pela anulação do recurso apresentado ao edital, alegando suspeita de fraudes. A Prefeitura de Três Lagoas publicou recentemente o resultado do recurso protocolado contra o chamamento da lei Paulo Gustavo. Após análise da denúncia apresentada, a Procuradoria-Geral do município recomendou a anulação por falta de provas, como explica o procurador Luiz Guzmão. Nós oportunizamos tanto a empresa quanto aos denunciantes se manifestarem. A empresa primeiramente e posteriormente os denunciantes para que apresentassem alguma prova sólida do que eles estavam alegando. Porque até então a denúncia era simplesmente assim, noticiava algum fato, mas não se aprofundava, não tinha mais especificidade. Passado esse prazo, com as manifestações, a Secretaria de Educação fez toda a análise, subsidiada também pela Procuradoria Jurídica do município. E entendeu-se que o que foi apresentado na denúncia, os fatos noticiados, não tinham solidez para amparar uma procedência do que foi apresentado. O grupo de denunciantes alegava que, após uma análise dos classificados através do resultado preliminar, eles pontuaram que houve um benefício de certos candidatos por questões políticas que envolvem parentesco e que as avaliações estavam sendo feitas de forma irregular, o que não foi constatado, como aponta o procurador. A existência de avaliações, de mais de uma avaliação a respeito dos projetos que foram colocados à apreciação. Então, nesse aspecto, a gente entende quem está apresentando a denúncia, que traga os elementos. Eu não tenho como provar que ocorreram duas avaliações de um determinado candidato. Então, haviam avaliações divergentes. Nós oportunizamos a eles, a única coisa que acompanhou a denúncia nesse particular, foi um print de conversa de uma pessoa que realmente era um colaborador da empresa, dizendo isso num grupo. Mas um print de WhatsApp, eu não tenho nem a certeza de que aquilo é concreto. A gente sabe hoje que isso pode ser produzido, pode ser editado. Eu não estou aqui querendo descaracterizar o que foi colacionado junto com a documentação. Mas a gente sabe que isso pode ser manuseado. A empresa AR Produções foi contratada de forma terceirizada pela Prefeitura para analisar os currículos dos candidatos. Após o print da conversa ser anexado como prova ao recurso, a empresa abriu um boletim de ocorrência contra o colaborador em resposta à suposta indicação de fraude, o que implica em quebra de sigilo. Sobre a denúncia de favorecimento por parentesco, o procurador alega que apesar de não haverem provas, não há regra que impeça a concorrência no edital. A lei não impede nenhuma pessoa que seja parente de agente político de participar do certame. Isso é uma interpretação bem clara. Então não é porque a pessoa é parente de um agente político, seja ele mandatário de cargo eletivo ou de cargo comissionado, que está impedido de participar do certame. Então, nesse aspecto, ninguém está proibido de participar. Isso é aberto para todos. Inclusive, é um dos princípios da condição de igualdade. E nessa circunstância, não havendo prova concreta, eu não tenho por que eliminar o candidato só pelo grau de parentesco com ele. O grupo também encaminhou a denúncia ao Ministério Público, que ainda não se pronunciou sobre a decisão de prosseguimento ou arquivamento do caso. O procurador também afirma que todos os esclarecimentos já foram prestados aos interessados e também ao Conselho Municipal de Cultura durante uma reunião. A Procuradoria-Geral do município também afirma que a Secretaria de Educação e Cultura está apta a publicar um novo edital com as devidas correções e também com um novo prazo para interposição de recursos. Ainda não há prazo para a publicação, o que deve ser definido pela Secretaria. A reportagem buscou o grupo de denunciantes para se manifestar sobre a decisão, mas não obteve retorno.